Tenho uma curiosidade enorme sobre... pelo amor que ela demonstra pela família. É o super-homem! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu fui picado por esse mosquito, como vocês já sabem, e uma das coisas que está me ajudando a passar o tempo e me recuperar, né, é justamente a Netflix. E observando algumas coisas nas séries, nas coisas que estão disponíveis, eu comecei a perceber que a Netflix já poderia ter colocado novos episódios de muita coisa, como, por exemplo, Bob Esponja, Phineas e Ferb, que são coisas que eu assisto e gosto muito, e algumas outras séries, como, por exemplo, The Walking Dead e outras por aí, que tem por aí. Tem muita série boa que ainda está faltando ser atualizada. E também tem muita novela, por exemplo, novela do SBT está cheio, novela da Record também tem, novela mexicana tem. Eu acho que poderia fazer uma parceria Globo e Netflix e colocar, por exemplo, o Vamp, que é muito bom, eu ia assistir com certeza, saiu até agora em DVD, alguns episódios, por exemplo, de Cassete Planeta, e algumas outras, por exemplo, Os Normais, a série dos Normais aqui ia ser muito legal, cara, para passar esse tempo. E séries como, por exemplo, Os Simpsons, Futurama, deveriam ter aqui. Se a Netflix puder me ouvir, hashtag, aí, ó, Vamp na Netflix, hashtag Simpsons na Netflix, hashtag Futurama na Netflix, hashtag Os Normais na Netflix. Eu apoio isso, e se acontecer, manda aí avisar para mim, Netflix, que eu vou adorar. Ou então agiliza essa parada aí, porque ficar em casa doente, assistindo Os Simpsons, Os Normais, tudo na Netflix ia ser muito massa, cara. Pois é, vou ficando por aqui, curte, compartilhe, se inscreve. Desejo melhores a todas aquelas pessoas que estão se sentindo mal, assim como eu, com essa doença e com tantas as outras, porque, ô doecinha miserável, viu? Se o homem foi feito do barro, o mosquito dessa doença foi feito da merda do cão. Fui.